Futebol é o desporto rei, e desde tudo que sempre gostei de ter um joguinho de futebol em casa. Todos se lembram do FIFA 94, do Sensible Soccer, do Itália 90, sei lá, tantos outros, mas no Nintendo World Cup foi um jogo que me marcou pela diferença. Aqui jogamos um semelhante campeonato do mundo com bonequinhos atarracados que vivem para a porrada, e no meio joga-se futebol. A única coisa real do jogo é ver cantos, pontapés de baliza, e o objetivo do jogo ser ganhado por golos. Mas isso é coisa que ao fim de 30 segundos já não se torna tão óbvio. Pois pensamos que o objetivo é realmente sovar a equipa contra a área. Este jogo criado pela Technos Japan é um porto de Hot Blood High School Dodge Ball Club. E se eles têm o sangue quente, com o Camandro, eles querem a explodir de fúria. Podemos escolher uma de 13 nações. Cada uma terá um power shot diferente, mas isso já vamos desafiar a física mais tarde. No meio desta batalha campal, temos algumas opções táticas. Como é claro, escolher os jogadores da equipa, que é literalmente diferente. E configurar o AI da equipa, para jogar da forma como mais gostamos. Depois de tudo escrito, partimos para um torneio. Nos primeiros jogos é fácil marcar golo. E quando digo fácil, é tipo fácil. Tipo de 20 a 0 e há quem faça bem mais. Direcionais para mover, há para passar a bola e bem para rematar. E que remates? Aí bem ao mesmo tempo e podíamos capsear. Ou então... BUMBA! 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 Mas há coisas que me irritam mesmo. O facto de cada parte em 4 minutos, torna o jogo tão longo. O radar só mostra o nosso jogador. O resto é magia. Mesmo útil. O estilo de treino de calhau às costas. E quando corremos, corremos. 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 Parecendo um episódio do Tsubasa, que cada vez que percorriu um campo vazio um 4km a direito. Mas Nintendo World Cup é um jogo divertido para jogar com os amigos. E se tivessem um NES Force Core, jogavam a 4. Tão bom. Mas só havia 5 equipas neste modo. Podíamos também escolher o campo. E como podem ver, todos eles ideais para jogar à bola. O jogo teve um port para Game Boy, com o mesmo nome. E era quase tão bom como o da NES. Houve também portes para Mega Drive, X68000, PC Engine, Game Boy Advance e até na Virtual Console. Mas já com um nome diferente. Nintendo World Cup é um cruzamento de futebol com Chuck Norris. Temos um campo, uma bola, duas balizas e 10 gastos expostos a tudo para um KO oponente. E estes seres quadrados querem suvar a equipa até descer os olhos pela cara. Literalmente. É fair play? Nope. É divertido? Pois com certeza que sim, meu amigo.